E é com prazer que registramos a ilustre presença da nossa querida amiga Dani Barbosa, vice-presidente do Sama e que nessa noite, junto com toda a diretoria, promove a sétima edição da noite de gala da solidariedade essa noite tão acalentada, tão esperada por toda a nossa sociedade para se fazer presente em prol da solidariedade das crianças ali assistidas pelo Sama e vai falar pra gente, né Dani, do prazer dessa noite tão agradável essa noite que a sociedade espera com carinho, né? É isso mesmo, Orlando é tão bom estar num ambiente tão agradável um jantar tão especial e ainda assim fazendo bem em prol das nossas crianças lá do Sama, né? Eu acho que o evento fica completo Nem diga, viver aqui estampado no rosto de cada uma delas A alegria que eles saberem que toda essa gente se reúne por causa deles em prol de um futuro promissor pra eles de uma porta com muitas esperanças, com muitas possibilidades, não Dani? É exatamente isso, Orlando Quando a gente tá lá próximo das crianças no dia a dia a gente que sabe cada história que entra naquele lugar porque quando chega ali é porque todo o resto tá praticamente destruído, né? A família se desfez, a criança não tem mais onde morar E quando a gente consegue reunir as pessoas em prol dessas crianças pra pensar num futuro pra elas é sempre muito bom pro nosso coração, né? Eu sempre falo que dar é muito melhor que receber A gente poder doar um carinho Quando eu tô lá, a gente poder conversar arrancar um sorriso das crianças Eu acho que são coisas assim que não tem preço Eu acho que é o que realmente satisfaz o nosso coração, né? Nem diga E eu imagino como elas devem ali chegar fragilizadas, né? Como elas ali devem chegar muito carentes de um colo, de um carinho, de um afeto de uma palavra, de um gesto de compreensão para aquilo que elas vivenciaram com certeza E não fossem pessoas assim abnegadas como a Dani, como a Ana Lídia como todos os diretores do Sama que batalham diuturnamente pra proporcionar a essas crianças um outro sentido de família, de vida, de futuro e de possibilidades Parabéns pelo trabalho brilhante de todos vocês Que Deus as preserve pra que continuem à frente dessa instituição tão séria, meu Deus Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui E venham vocês também Tem tantas formas de ajudar Tem financeiramente Tem com um pouquinho de carinho Tem com a presença Sejam muito bem-vindos ao Sama Sempre a gente tá precisando de alguma ajuda Eu sei que cada um de vocês aí pode contribuir de alguma forma Um beijo, obrigada E com certeza, apaga sempre assim Um sorriso, um agradecimento Uma oração a partir de você Eles não sabem quem você é Ou às vezes vão esperar você chegar Mas não volte Compareça De alguma maneira, de alguma forma Estenda sua mão Você vai ver que o prazer de dar é muito maior do que você vai receber em troca Dani Barbosa Presente na sétima edição Da Noite de Gala da Solidariedade Aqui no Bartol